Se tem bali no morrão, já sabe onde é o setor Que o pose malvadão foi ele que convocou Por nós o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é cá, minha glock, o RW confirmou Se quer cair com popô, novinha, tão cair Já que você duvidou do que sou Cabo de maceto depois do baile De maceto depois do baile Não sou eu que sou o cachorro, sua amiga que me notou Passou sarrando na peça e nela a piroca entrou Ainda saiu falando que comigo na baixa fudeu E a outra chegou embaçando, falando com o vivo de tudo fui eu Mas aí, eu te pergunto, ô menina, tem culpa eu? Mas aí, eu te pergunto, ô menina, tem culpa eu? Se quer cair com popô, novinha, tão cair Já que você duvidou do que sou Cabo de maceto depois do baile De maceto depois do baile Se quer cair com popô, novinha, tão cair Já que você duvidou do que sou Cabo de maceto depois do baile De maceto depois do baile Foi ela que se fomeu A encarnada Foi ela que se fomeu Pro popô, a piquei do desceu A procedinha dela rendeu Mas o culpado, a decisão do meu Se quer cair com popô, novinha, tão cair Já que você duvidou do que sou Cabo de maceto depois do baile